Nós temos a fala agora do Saad, que vai trazer os números dessa questão mesmo do consórcio apresentando, sem maquiagem, o sistema Cantareira e realmente qual é a nossa situação hídrica nessa região. Bom dia. Agradecer a professora Luciana, a comissão organizadora do evento, nossa presença. E eu vou falar fundamentalmente do sistema Cantareira, para dar a vocês uma noção da real situação do sistema. Vou inicialmente falar aqui da composição. O sistema Cantareira não é simplesmente reservatório. Ele é composto de seis reservatórios, seis represas, túneis e canais de transferência de água, uma estação elevatória e uma estação de tratamento de água, que é a estação de tratamento de Guaraú, em São Paulo, que é a que extrata água de nove milhões e meio de habitantes da grande São Paulo. O sistema Cantareira foi projetado, foi pensado inicialmente, para vocês terem uma ideia, em 1863, que foi pensado. Então, quer dizer, São Paulo sofre de carência de água há muitos anos. Então, não é de hoje que a capital despaulista tem problemas de abastecimento. Já em 1863, foi contratado o engenheiro James Brunless para elaborar um projeto de adução de água para a capital. E ele concluiu que o melhor local para buscar essa água seria na Serra da Cantareira. Mas, em razão dos altos custos, na época, o projeto ficou esquecido e abandonado. Já em meados do ano 60, de 1960, o engenheiro Paulo de Paiva Castro elaborou um trabalho, um estudo, sobre a implantação de um sistema, hoje, o sistema Cantareira. No estudo que ele elaborou, ele projetou, fez um estudo, e nós podemos ver que a projeção, naquela época, do sistema, a sua vida útil seria até o ano 2000, para atender uma população de 10 milhões de habitantes, e uma vazão estimada de 57 metros cúbicos por segundo. Já naquela época, em 1960, este estudo já previa essas condições. Como é que ele chegou a esses números? No sistema Cantareira, no sistema Guarapiranga, 20 metros cúbicos por segundo, Sistema Cotia, 1,3, Rio Grande, Rio Claro, e o sistema Juqueri, que o sistema Juqueri seria, hoje, o reservatório chamado Paiva Castro, que é no rio Juqueri, 17 metros cúbicos por segundo. Também, complementarmente, nós teríamos o sistema do Juquiá, Baixo Rosas e, acima, França, 16 metros cúbicos por segundo. Isso aqui, hoje, é conhecido também como o sistema... Gente, me fugiu. São Lourenço. Vale do Ribeira. Mandou, Rio Pequeno, Billings, Rio Pequeno, afluente da Billings, Rio Tacuaçuba, afluente também da Billings, um total de 24 metros cúbicos por segundo. Somando os 24 com 59, nós teríamos 83 metros cúbicos por segundo para o abastecimento. Isso, os cálculos do Paulo de Paiva Castro. Então, o sistema Juqueri era composto do rio Juqueri, com 2 metros cúbicos por segundo, o Atibainha, com 3 metros cúbicos por segundo, o rio Cachoeira, com 5 metros cúbicos, e o Jaguari, 7 metros cúbicos por segundo. Notem que aqui, naquele estudo dele, não inclui o rio Jacarei. Então, isso aqui é hoje o sistema Cantareira. Na época, 17 metros cúbicos por segundo. Ele imaginava. E o rio Atibainha, com 5 metros cúbicos e meio por segundo, o Cachoeira, 9,8. Então, ele chegou a uma conclusão de que haveria necessidade, haveria 20 metros cúbicos por segundo disponível, e desses 20 metros cúbicos por segundo, só seriam utilizados 15 metros cúbicos por segundo, e sobrariam 5 metros cúbicos por segundo para a descarga de Jusante. Por que eu coloquei isso aqui? Vocês vão ver logo mais para frente. Por quê? Porque esses 5 metros cúbicos por segundo, eles se traduzem na questão da vazão estabelecida pela outorga, pela portaria 12 e 13, que é a vazão máxima estipulada na portaria para as bacias do rio Piracicaba, que é a vazão de descarga do sistema Cantareira atualmente. Então, o sistema Cantareira é isso aqui. Como o Oscar já falou para vocês, nós temos, numa cota mais elevada, as represas dos rios Jaguari e Jacareí, que transferem água por um túnel para a represa do rio Cachoeira, que transferem água por um túnel para a represa do rio Atibainha, que, através do túnel 5, esse túnel 5, é o túnel que transfere água da bacia PCJ para a bacia do Alto Tietê. Notem a divisão de cores. Aqui nós temos a bacia PCJ do rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e aqui a bacia do Alto Tietê. Aqui na represa Paiva Castro, nós temos a estação, logo mais ajustante, a estação elevatória Santo Inês, que transfere água para a represa Águas Claras, elevando em torno de 127 metros de altura a água para a represa, que daqui vai para a estação de tratamento e da estação distribuindo em São Paulo. O rio Jaguari é um rio de domínio da União. Por quê? Porque ele nasce no estado de Minas e passa para o estado de São Paulo. O rio Jacareí já é um rio de domínio do estado, porque ele nasce e morre dentro do próprio estado. O rio Cachoeira também de domínio da União e o rio Atibainha é de domínio do estado. Por isso que o sistema Cantareira, ele tem dupla gestão. Da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que cuida da gestão dos rios de domínio da União, e do DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo, que cuida da gestão dos rios de domínio do estado. Muito bem. Então, vamos agora para a atualidade. Nós sabemos que estamos utilizando o famoso volume morto do sistema Cantareira. O que é esse volume morto? O volume morto, ele existe em todas as represas. Todas as represas, todos os barramentos, com alguma finalidade, ou de abastecimento, ou de geração de energia, existe esse volume morto. Por que ele tem esse nome? Por quê? Porque ele tem destinação de armazenar esse assoreamento que já foi dito para vocês, que ocorre em razão da falta de cobertura vegetal e preservação das áreas de proteção. Então, esse volume morto, ele existe para isso. Essa é a finalidade dele. Principal nos cálculos de engenharia civil, de barragem, ele tem essa destinação. Muito bem. No sistema Cantareira não é diferente. Aqui no sistema Cantareira, a transferência da água de um reservatório para outro, ela é feita por gravidade. E como é feito isso? Existe uma coluna de captação nos reservatórios com janelas que fazem a adução da água do reservatório X para o reservatório Y, ou, por exemplo, do Jacareí para a Cachoeira. Os reservatórios Atibainha e, melhor dizendo, Jaguari e Jacareí não têm túnel. Na realidade, é um canal de ligação, porque a água deles está no mesmo nível. Então, é um canal que foi aberto em rocha e solo, é de ligação. Então, a água entra por essas janelas dessa coluna e vai para o túnel. O volume útil do sistema equivalente, o que é o sistema equivalente? O sistema equivalente, ele é representado aqui pelas represas Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha, que são as represas que barram os rios da bacia PCJ. Então, isso é o que interessa para a população da bacia PCJ. É o sistema equivalente, a água reservada nestes reservatórios, nessas represas. Então, o volume útil, ou seja, o volume da água disponível a ser utilizada nesse sistema, de 973,94 hectômetros cúbicos, ou seja, 973,940,000 metros cúbicos de água. O volume morto 1, por que volume? Porque abaixo dessa cota, a água não vem mais naturalmente para o outro reservatório. Então, essa água toda aqui, ela é considerada volume morto, porque ela não vai mais por gravidade para o outro reservatório. Aqui nós temos a descarga de fundo, que sai para os corpos d'água, para os rios. E nós temos aqui no volume morto 1, que foi estabelecido com 182 milhões de metros cúbicos, e no volume morto 2, 105 milhões de metros cúbicos. Esse número é o que a Sabesp utiliza, porém a ANA utiliza um outro número, que é de 100 milhões de metros cúbicos. Então, existe uma dissonância entre os números que a Sabesp informa e o que a ANA informa. Mas não é de muita... não interfere muito isso. Essa aqui é a foto daquela coluna que a gente viu, as janelas de adução. que recebem água. Isso aqui é lá na represa do Jaguari. O sistema Cantareira ontem apresentava esses dados, com vazões de afluência aqui no Jacareí, Jaguari, de 12,8 metros cúbicos por segundo, e assim por diante. E o sistema equivalente, esse número aqui, 22,5 metros cúbicos por segundo, ontem, o ano passado ele apresentava 5,85 metros cúbicos por segundo. Nós tínhamos, em compensação, nós tínhamos 8,5% do volume útil. Aqui nós estamos com 19% do volume total, considerando o volume útil e volume morto. Ou seja, nós vamos ver lá para frente, nós estamos em torno de 10% negativo. Com vazões para juzante de 2 metros cúbicos por segundo. Aqui, o ano passado era 3. Uma vazão de transferência para São Paulo de 6,59 metros cúbicos por segundo. Notem que aqui, esse túnel 5, isso aqui que é o nosso ponto que deverá ser, que precisa ser o nosso ponto de controle do sistema cantareira. Muito bem, essas informações também ontem no site da ANA, que é a condição do sistema cantareira. Para nós interessa essa faixa aqui, sistema equivalente, com 184 milhões de metros cúbicos. Dos quais, nós temos aqui, daqueles 283 milhões de metros cúbicos, do volume morto, já foram consumidos 110. As chuvas que aconteceram no início do ano, principalmente em fevereiro e março, ajudaram muito na recuperação do sistema, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Olha só. Esta curva em verde é a vazão de entrada de água média ao longo do tempo. Ou seja, a média histórica de vazões afluentes ao sistema. Nós temos aqui, nessa curva aqui, tracejada em azul, o ano de 1953, que até então tinha sido o ano mais crítico de seca, de vazões afluentes ao sistema, se bem que naquela época não tinha o sistema, mas os números eram contabilizados. Então, a vazão aflui em 1953. Em marrom, o ano de 2014. Essa curva cheia aqui, em azul, já é o ano de 2015. Nós vemos aqui que, em janeiro de 2015, as vazões afluentes ao sistema equivalente foram inferiores, inclusive, ao ano de 2014. Contudo, nos meses de fevereiro e março, as vazões foram muito maiores do que o ano anterior, um pouco acima, porém, abaixo da média. Já em abril, ela caiu, de 38 para 15 metros cúbicos por segundo. E em maio, até o dia de ontem, estava em 10. ou seja, muito próximo já do que foi o ano de 2014. O volume do sistema equivalente, eu apresento aqui para vocês o seguinte. São dados do dia 8, eu peguei, porque esses números de ontem, eu só consegui, na realidade, ontem à noite, porque só foram disponibilizados nos sites, tanto da Ana, somente à noite, e a apresentação já estava pronta, e eu esqueci de alterar isso aqui. Mas serve como base. No dia 8 de 5 de 2013, o volume útil do sistema equivalente era de 603 milhões de metros cúbicos. Ou seja, quase 62%. Se nós somarmos esse volume, é o volume morto, nós teremos 886. O ano passado, na mesma data, nós tínhamos apenas 88 milhões de metros cúbicos, ou seja, 9% do volume útil. Se somarmos ao volume morto, 371. No dia 8, desse mês, deste ano, nós tínhamos 99 milhões de metros cúbicos negativos, ou seja, nós precisaríamos encher os reservatórios com 99 milhões de metros cúbicos de água para zerarmos, para ficarmos na cota zero. Ou seja, nós estamos com 10,2% do volume útil negativo. e temos 183 milhões, tínhamos 183 milhões de metros cúbicos. A gente viu que as chuvas que aconteceram no final de semana, elas aumentaram, isso aqui foi para 184. Mas, notem que nós estamos variando, e eu já venho acompanhando aqui, direto, nós estamos com 50% do que tínhamos o ano passado de água reservada. Esse que é o grande problema. Talvez a gente consiga passar este ano com um pouco de aperto. Mas, o ano que vem, se continuarmos dessa forma, nós realmente é que iremos sofrer o ano de 2016, caso não haja chuva. Então, cadê a água da chuva? No mês de janeiro, as chuvas ocorreram bem abaixo da média histórica, como a gente já viu no gráfico. Os pontinhos em vermelho, a média histórica, e esses são os municípios monitorados aqui na bacia do PCJ. Amparo, Atibaia, Bons e Jus dos Perdões, Capivari, Campinas e tal. Já no mês de fevereiro, apenas um município ficou abaixo da média histórica, Jundiaí. Mas, muito próximo também. Todos os outros municípios ficaram acima da média histórica. Já em março, a maioria ficou acima da média. contudo, já apareceram outros municípios fora da média e alguns, como aqui é Amparo, até bem fora da média, bem distante, bem abaixo. E uma coisa precisa ser notada, que Campinas, nos meses de janeiro, fevereiro e março, teve um acumulado de 700 milímetros de chuva. Ou seja, praticamente 50% do que cairia o ano todo, na média, nós tivemos nos três primeiros meses do ano. Isso que é interessante. Por isso que a gente, aqui na região de Campinas e tal, não sofreu muito. Porque as chuvas que caem na bacia auxiliam, como a grande maioria faz captação a fio d'água, nos corpos d'água, então os fios estavam cheios, então não teve problema de captação, de abastecimento. Já no mês de abril, eu não sei, esses gráficos aqui eu tiro da sala de situação PCJ. Como ainda não foi disponibilizado o mês de abril, e eu não sei fazer esse tipo de gráfico, não consegui, tentei, mas eu sou meio analfabeto nisso, então eu fiz um que eu sabia fazer. A média em vermelho, o ocorrido em 2015 é em azul. Já no mês de abril, nós podemos ver que, com exceção aqui de extrema, todos os outros municípios tiveram chuvas abaixo da média. Atibaia, muito abaixo da média, Amparo, extrema, não, extrema, é extrema que teve mais, teve acima da média. E as chuvas na cabeceira do Cantareira desde janeiro de 2013 até abril de 2015, nós podemos notar que poucos meses nesse período ocorreram chuvas lá nas cabeceiras do sistema, ocorreram chuvas acima da média. Poucos meses. nós podemos notar aqui no mês de fevereiro de 2015, que foi o que deu a maior diferença. Olha a quantidade de chuva. Por isso que o sistema deu uma recuperada. Poderia ter continuado assim, mas não aconteceu. E a afluência do sistema, ou seja, a quantidade de água que entra no sistema, também de janeiro de 2013 a abril de 2015, foi bem abaixo da média. Em todos os meses. Não teve um mês que a afluência chegou próximo da média das vazões de afluência ao sistema. No mês de maio, no mês de maio, como é que nós estamos? Nós podemos ver que isso aqui já é, foi no dia 11. Isso. No início do dia 11, ou seja, os dez primeiros dias do mês. Se nós fizermos uma correlação, é um terço do mês, então teria que estar em torno de 33% da média. Para ficarmos na média. Nós podemos notar que a maioria aqui deu mais. Por que isso? Por conta das chuvas que aconteceram no final de semana. Se nós pegarmos essa tabela no dia 8, como eu tinha, nós vamos notar que está tudo abaixo da média. Mas as chuvas que aconteceram esse final de semana deram uma melhorada. Tomara continue assim. Teve município aqui que já deu 111% da média. Muito bem. Agora falar para vocês uma coisa que é uma situação real, já instalada e implantada, que é uma resolução conjunta ANA e da EE que estabelece restrição de vazão de captação em águas superficiais. Essa resolução foi muito discutida em toda a bacia porque ela abrange as captações superficiais nas bacias do rio Atibaia, Camanducaia e Jaguari. E afeta a maior parte da população aqui da bacia PCJ. e as principais cidades como Campinas, por exemplo. E essa resolução está valendo a partir do dia 21 de janeiro deste ano e ela diz o seguinte, a partir de uma determinada vazão que o rio estiver, as empresas de saneamento ou aquelas que fazem distribuição de água para a população, para uso urbano, terão restrição de 20% na sua captação diária. As indústrias e a agricultura terão restrição de captação de 30% nos seus volumes diários de captação. Até agora, nós tivemos no início da implantação dessa resolução, no mês de janeiro, e agora semana retrasada, estados de alerta, porque ela estabelece três níveis, sem restrição, estado de alerta e estado de restrição. Muito bem, essa aqui é a bacia do rio Atibaia, do rio Jaguari e do rio Camanducaia. E os pontos de referência onde serão feitas as medidas, as leituras das vazões nos rios são esses aqui. Ponto 1, a captação Valinhos, ponto 2, acima de Paulínia, e ponto 3, Dalbó, no rio Camanducaia, e ponto 4, no rio Jaguari, na Foz do Jaguari. São esses os municípios afetados, foi distribuído cada cada ponto de leitura, cada ponto de referência desse, estabelece a restrição para um determinado número de municípios que tem a montante aqui, a sua captação. Se a vazão aqui for dentro da vazão de restrição, os municípios que fazem aqui para cima a captação terão que restringir as suas captações. aqui de 1 a 2, a mesma coisa, 2 a 4, e assim por diante. Nós teremos sempre as restrições. Então, são os municípios afetados, Atibaia, Bom Jesus, os perdões, etc. E nós temos aqui no Alto Atibaia, o estado de alerta é entre 5 metros por segundo e 4, e a restrição quando a vazão no rio Atibaia, neste ponto de referência, estiver igual ou menor que 4 metros por segundo, vai entrar em restrição. No baixo Atibaia, quando for igual ou menor a 3 metros e meio, vai entrar em restrição. No rio Camanducaia, lá em Dalbó, a restrição é vazões iguais ou menor a 1 metro e meio por segundo. No rio Jaguari, menores ou igual a 2 metros por segundo. O montante Cantareira, para nós, não interessa muito o que para baixo, mas afeta Bragança, Paulista, Camanducaia, Extrema, Itapeva, Joanópolis, Piracáia, Sapuari, Mirim e Ivargem, que é igual ou menor, menor a 2 metros por segundo. Eu fiz essa tabelinha aqui para a gente ter uma noção de como está a situação naqueles pontos de referência. Em abril de 2014, a captação lá no Atibaia, na captação Valinhos, a vazão média em abril de 2014 foi de 13. 2015, 10. A média 21. Atibaia, acima de Paulínia, 12 e 32. Não tem esse dado, não está disponibilizado do mês de abril, sendo que a média é 30. Camanducaia, Daubó, vazão média 5. Abril, 3,41. A média de 15. Jaguari, na Foz, 15,26. Em abril de 2014, 15,54. Contra a média de 48. No mês de maio, 7,48. Em 14, 5,09. Até ontem, acima de Paulínia, 5,48. Em 14, 5,33. somente aqui no Rio Camanducaia que nós tivemos um aumento na vazão de 1,66 em 2014 para 2,6. Mas, em compensação, olha a diferença que nós estamos tendo aqui. Jaguari, na Foz, 5,95 contra 8,54 contra 33, na média. O que significa isso? Significa que nós estamos próximos, próximos, bastante próximos, porque nós vamos agora realmente entrar na época de estiagem onde as chuvas vão cada vez mais ficarem escassas e nós teremos essas vazões reduzidas e deveremos entrar em restrição muito em breve a continuar dessa forma. Então, nós vamos aqui para os nossos cenários. O que é isso aqui? Isso aqui eu fico traçando cenários, imaginando, dentro dos milhões e milhares de milhões que podem existir. eu considero o volume atualizado do sistema equivalente, eu suponho uma vazão de descarga total, ou seja, aquela que é transferida para São Paulo mais a que vem para as bacias PCJ, e considero uma vazão de afluência, um percentual da vazão de afluência. Nesse caso aqui, eu considerei 50% da média, da vazão de afluência média. Então, nós estamos com 184 milhões de metros cúbicos, estávamos ontem, hoje deve ter subido um pouquinho. Então, nessas condições, com 15,5 metros cúbicos por segundo de vazão defluente, de descarga, para 50% da média, nós terminaríamos o ano, dia 31 de dezembro, com 172 milhões de metros cúbicos. Ótimo, tá? Quer dizer, ótimo não, né? Tem um pouquinho menos do que temos hoje. Se passarmos esse número para 40% da média, nós já vamos baixar aqui, em dezembro, para 112. Nas mesmas condições, só mudamos a afluência, ou seja, vai chover menos do que o normal. Se nós considerarmos 30% da média de afluência, nós já vamos terminar com 50, quase 52 milhões de metros cúbicos, o que é muito preocupante. Já em dezembro, nós começarmos o ano que vem, o ano de 2016, com 52 milhões de metros cúbicos de reserva, é quase nada. Isso aqui dá para, no máximo, com muita economia, dois meses. E o cenário quatro, que é, na minha opinião, um dos mais possíveis de acontecer, nós terminarmos o mês de maio aqui com 13 de descarga no total. Junho, que nós vamos entrar numa seca mais severa. 15, julho, agosto e setembro, que nós temos o ponto crucial da seca, com 18, porque a bacia PCJ não sobrevive com o que está estabelecido, que é 1,5 metros cúbicos por segundo de descarga, não sobrevive. Na época de seca, nós já chegamos a precisar de 11 metros cúbicos por segundo. Então, se isso aqui acontecer, nós vamos chegar aqui no final de dezembro com 94 milhões de metros cúbicos, o que também é bastante preocupante, porque nós vamos entrar o ano com menos água do que começamos. E o que nós precisamos fazer? Entre tudo isso que já foi dito aqui pelo Oscar, pelo Rinaldo, tem algumas coisas que precisam ser feitas, que a gente precisa fazer em casa, que é reduzir o fluxo de água nas torneiras, o uso da máquina de lavar, lavação de louça. Os governantes exigir o cumprimento das leis de coleta de água de chuva, equipamentos inteligentes e prédios públicos, reuso e reciclagem de água, regulação e fiscalização do uso na agricultura, implantação de reservatórios tanto de água bruta quanto de água tratada, redução de perdas nos sistemas de distribuição, e quando a gente fala em reuso, como o Rinaldo falou, e é um fato, o reuso da água da forma como ele colocou realmente é um grande problema, você não pode pegar a água, reusar e fazer o reuso dela regando o jardim, quando a gente diz de reuso é reaproveitar a água para diminuir a sua captação, ao invés de você captar 15 metros cúbicos, você capta 12, ou seja, você reutiliza 3, então você diminui, aí sim, aí sim você está contribuindo, porque você deixou de usar 3, você deixou de captar, de retirar, então esse é o reuso inteligente, o reuso no qual você não devolve a água, simplesmente não devolve a água, você continua captando a mesma quantidade e deixa de devolver, esse é um reuso burro. Está aqui, muito obrigado, meu contato, que vocês precisarem, nós vamos estar aqui para debater, e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado.